O cara chega de pré-treino aqui, o que cheiro é isso? É da essência aqui de novo. Nossa, a essência é de melão, hein? Seguinte, pai, me lembra o pré-treino das minhas antigas. A gente veio aqui te fazer um pedido, pai. Um pedido? Um pedido. Estou tanto com medo desses pedidos, mas fala aí. Um pedido de fã, um pedido de amigo, um pedido... Do que mais, Cruze? Ah, mano, já falou tudo aí, fã, amigo, parceiro... Sócios agora também, o pedido de festa está chegando, hein? E eu acho que a nação do funk... O que você acha? Está olhando para quem? Isso é louco, sai de sócios, não? Qual que é a fita? O que é? Está sendo intimado, pai. Vai ter um tronco aí lá dentro, não, pai. Lom e lã em um projeto. Porra, bora? É isso, pai? Você é louco, maior satisfação. Caraca, pai, e aí? É louco, achei que ia ter logo uns trepes, o funk. E aí, pai? E aí, pai? Então não precisa nem terminar o resto? É louco, é o sonho meu, toca aqui, vai lá. Isso é louco, meu conselho. Então não precisa nem terminar o resto, é isso? Fechado. Lom e lã, lom e lã. Tei. Lã novamente em mão chapaquete. Tei. Vocês nunca fizeram som junto, pai. Não, mas só que quando eu comecei, uma história engraçada, ele não sabe disso. Agora eu vou contar para vocês. Lô, chega aqui. Ou você vai ficar bravo, que você espera o meu primeiro. Você está com dinheiro agora? Você está com dinheiro, está famoso. Agora não vai reclamar de você não, não. Mas aí, no começo da minha carreira... Claro, meu nome é lã. Na época, o pessoal confundia muito. Hoje em dia, o pessoal já errou com o entendimento de que um é o lã e hoje um é o lão e não tem essa confusão mais. Tudo bem. Não, que isso. Todo lugar que eu vou, o rapaz de pessoal me chama de MC Lã. Não, para. Tudo bem, você liga, você liga. No começo da minha carreira, o meu primeiro show na minha vida, em Ribeirão Pires, DJ Itália, obrigado pelo show, eu cheguei no baile. O que aconteceu? Eu falei para o cara, meu nome é MC Lã. Aí o cara falou, eu achei que ele tinha entendido o que é MC Lã. Eu falei, tudo bem. Estava com o DJ da casa, o DJ Time, não tinha DJ ainda, tá ligado? Você vai de busão, pulo, né? Vai ter DJ. Leva um CDzinho. O cara toca o meu celular. Toca a minha música, ele fala, a base é a 3. Ele tocou a base errada, ele tocou 3 vezes, mas tudo bem. Aí, tá, estamos juntos. Irmão, o cara anuncia, aê, com sucesso Mundo M, com sucesso. Eu falei, puta que pariu. MC Lão. Nossa, mano. Primeiro show da minha vida, eu juro pela minha vida, irmão, lembro até hoje. O pessoal olhando, canta Mundo M. Nossa, mano. Eu entrei já com o cara falando, canta Mundo M, o contrato é dia, vai cantar Mundo M. Falei, puta, como é que eu vou cantar Mundo M agora, como é que vai cantar? Quem é que sabe a letra inteira, bagulho em barra? Só ele sabe a letra, bagulho em barra. Você tá ligado, irmão. É o embaraço da mente. Irmão, Lão, tacaram garrafa em mim, tacaram lata, tacaram, primeiro show da minha vida, eu lembro até hoje, fui pegar a mina, a mina, eu tava pegando uma mina já no começo, ela tava achando que era o Lão mesmo, a mina não falou que não queria mais, a mina falou, você não é o Lão não, você tá me tirando aqui, a impostora, o contratante não quis pagar, eu viando, eu falei que eu era o Lão, mas o cara falou, não, é o Lão, eu também tinha um moicaninho na época, puta que merda. Nossa, então, eu vou contar o meu agora, ele contou o dele, o dele deu um pouquinho ruim, mas o meu, graças a Deus, eu me dei bem. Vai vendo, eu fui fazer um show lá em Curitiba, lá e colou uma pá de pessoa bacana, no hotelzão top lá, vai vendo, foi ano 2019, recente, recente, antes da pandemia chegar, aí eu tô lá e tal, lá num hotel, Santa Catarina e tal, eu tô de boa lá no hotel, eu vi os pessoal chegando assim, eles me viram encostando a van, aí eles viram escrito, tipo MC Long assim, de relance, só que tem pico umas coisas assim, tá ligado, tem uma pirâmide, aí eles viram que era MC Lã, na mente deles, aí eles chegaram, MC Lã, MC Lã, MC Lã e tal, aí eu falei, sou MC Lã, mesma fita, porque eu tô ligado com você, mesma fita parça, eu falei, sou MC Lã, você vai falar o que? Deixa eu lá, porque ele deu uma, tipo a música do meu parceiro estouradão, na época e tal, e eu vindo fazer show lá, com umas quebradinhas ali, e pra que ele tá ligado, e o Lão nesse troco dela, a gente se trombou várias vezes, é, eu já falei essa fita pro Toguro, que a gente já se trombou várias vezes, aí vai vendo, a rapaziada colou, só as pessoas de olho verde, assim sabe, bonitona lá, de Santa Catarina, colou mano, jogou, umas 50 pessoas, MC Lã, MC Lã, parça, eu tirei foto com as 50 pessoas, como se eu fosse MC Lã, tá ligado, e tipo, depois de tudo isso aí, quando eu tava indo embora assim, eu vi que um menininho, pequenininho demais, o mais novo de todos, falou, mano, eu acho que nós, nós tiramos foto com o MC Lã e tal, e os pessoal pequenininho, alguns nem conheci MC Lã, um papo reto assim, tá ligado, os mais velhos já eram, tipo, seus fãs mesmo assim, fanáticos, tanto que os cara conhece só tua música, e não conhecia tu, tá ligado, tipo, porque lá é o interiorzinho, onde eu tava cantando, tá ligado, aí eu tirei foto com a 50 pessoa lá, como se fosse tu lá, e passei batidão, parça, tá ligado, e no final de tudo, quando eu tava vindo, um menininho mais novo de todos, falou, eu acho que era MC Lã, hein, pai, mas aí eu já tava indo embora, parça, eu mandei marcha, tá ligado, não ganha, aí, vamos, traz os caras aí, vamos, traz os caras aí, vamos, traz os caras aí, olha aí, rapaziada, quando eu comecei, se liga, o meu amor fica formigando, e vai lavar a mão, resolve? Esse aqui, esse aqui foi o cabelo, que eu passei, se liga, tem outro, logo, ele, ele é um cara que eu falei uma vez pra ele, que meu sonho, uma vez eu sonhei, que eu tinha conhecido, uma vez eu falei que eu tinha conhecido ele e o Livinho, tá ligado? Uma vez eu sonhei de verdade que eu tinha conhecido ele, o Livinho, um sonho mesmo, tipo, sonhei que eu tava cantando e do nada os caras falavam, ei, vamos pegar o jato ali, aí nós entravamos dentro do jato, eu, ele, o Livinho, o Pedrinho, ah, você imagina, né, sonhei de molecada, vendo os caras na TV, o Lon toda hora passando na Record, toda hora falando, ganhou tanto, pensou nos molecados, ah, eu fudei, eu quero virar o Lon, eu quero virar o Lon, eu era mais um, e olha, tá ligado? Então, tipo assim, como assim, o Lon estourou primeiro que o Lon? Oh, Viado, o Lon de quanto que é? Oxe, 2011, 2009, 2008, 2008, Viado, na época do Guimê? Não, eu comecei a cantar, na verdade, eu canto desde novinho, mano, desde 2006 eu canto, tá ligado? Mas, o que eu estourei mesmo foi 2009 pra 2010. Na época do Guimê, na época do Guimê, tanto que o Guimê fala, pra fazer as favelas cantar, né, tipo MC Lon, tipo assim, na época do Guimê, o Guimê era estourado, mas na minha opinião, tipo assim, o Guimê era explodido, mas nas favelas, viado, só dava longa, roubava até a brisa, assim, aí se liga, ou queimar uma puta cara, é verdade, sabe, você não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar, e tipo assim, quando a gente estourou, como a minha música era muito favela, aí veio eu, o Guimê, o Rodolfo e o nós estourou na televisão também, só que aí o Guimê, tipo, sempre ele, o Guimê é um cara muito intelectual, sabe trocar umas ideias muito da hora, tá ligado, é um moleque choque mesmo, das ideias, então tipo assim, os caras cabeça, igual o Serginho Gransman, Rodrigo Faro, os caras sempre trocou umas ideias de frente a frente com o Guilherme, ele sempre passou uma visão pra nós, assim, sobre essa parte da, tá ligado, mais do, como que eu posso falar, da televisão ali, da mídia, tá ligado, então quando eu chegava na mídia, os pessoal da mídia, que são amigos do Guimê, assim, os parceiros que assumem os amigos hoje também, amigos do One e tal, etc, vão assim pra mim, pô, vamos conhecer ali o afiliado do Guimê e tal, e tal, que era eu, imagina, eu chegava, eu cumprimentava os outros sempre, na pula, porque eu não preciso ficar dando carteira nem ninguém, tá ligado, porque não, tá ligado, uma história, você não precisa mais disso, se aquela geração aí não passou a saber, elas vão saber pela outra geração, e assim vai, tá ligado, mas tipo assim, a pessoa vai falar a mão assim pra mim nos lugares, pô, manda a hora que o Guimê fez contigo, te ajudou e tal, e tudo, porque ele me levou pra televisão, tá ligado, Guilherme me levou pra televisão e eu coloquei, ele me ajudou de uma forma, eu ajudei ele em outra, então foi tipo uma luva, tá ligado, um cachorro, vocês dois são quase uma dupla perfeita, é cara, e o Rodofino também, que é o menino que tava junto com nós ali também, tá ligado, só que o Rodofino, como que eu posso falar assim, ele era dupla com o Guilherme, tá ligado, os dois cantavam junto, aí depois que eles separaram lá, cada um com, mas mano, foi muito assim, que nós estouramos na mídia, tá ligado, os pessoal falavam que, ah, o Guilherme é o pai e tal, e eu sempre falei a mesma fita, não, isso mesmo, da hora, mas na verdade, eu que dei a oportunidade para os moleques gravar a primeira música, eu lembro disso daí, tá ligado, nós se trombou a primeira vez no estúdio, no Jogô, no DJ Nino também, no DJ Bala, é, eu lembro, eu não sei se eu posso estar errado, você me corrige, mas antes das músicas estourar, eu lembro que vocês já estourado no YouTube, fazendo rima lá na hora, e tinha o Cauã, aí tinha você, apareceu o Guilherme, mas você era o destaque, você cortando o cabelo, cortando o cabelo, e fazia antes das músicas, eu sou o seu torado, tá gravando, nesse tempo aí, nesse tempo aí, não fãs, nesse tempo não fãs, que no funk mesmo, só o Cauã ganhava, isso, Cauã, mas o Acidinho, o Acidinho, o Acidinho, era mais forte que os caras ainda, então, mas no meu canal, os pessoal já eram acostumados ver o rima, isso, então ali, eu ficava como direcionando as rimas com as pessoas, mas o Cauã já era um cara que já avalia no mercado, você pegou uma época, que os fãs eram muito fiéis de verdade, porque eles carregavam o artista, hoje em dia, como tá a internet aí, eles tem muito mais opções, era uma coisa de você chegar no restaurante, tem várias opções ali na mesa, você uma hora vai experimentar um, depois, o público é a mesma coisa, tá ligado, mandando as suas devidas proporções, antigamente, a opção deles, era aquela que tava estampada ali foda, tipo ali, Guimê, Lom, Rodolfi, você tava onde pai? Da Leste, viada, eu nem pensava em cantar nessa época, cantava, mas, ah irmão, aquele sonho, tipo, eu tava traficando muito na época, mas, só que na época nós traficava, e queria ser que nem os caras, ouvia as músicas, eu falava, caralho, esses caras aí que, só que como ia chegar lá, irmão, porque, tipo assim, o único que gravava clipzão mesmo, era Condizila, mas tinha tom produções, e tinha um, isso é verdade, que era o concorrente do Condizila na época, tá ligado? Era tom produções, e o Condizila, pá, o bater, os dois com 500 mil inscritos, o Tom tinha um lá da Baixada lá, eu não lembro o nome, o Rod Jay, mas o Rod Jay, mas o Rod Jay, ele não chegou a pegar a mídia gigantona, assim, os dois, então o produções, chegou a tipo assim, estourar a KL, produtor inteira, e o Rod Jay voltou agora, o Rod Jay era mais a Baixada, o Rod Jay tá produzindo de novo, a rapaziada da Baixada pode colocar o Rod Jay, o DJ Rodrigo é top, aliás, vou falar por vocês, o Rod Jay, ele é um cara também que ele é maromba, tá ligado? É, ele é maromba, fala pra vocês, aí Rod Jay, você tá convidado, permissão do Togura aí, pra vir aqui, é outro mostro aqui, pra trocar ideia, shapeado? É o que? É o antes dele de Tumenda, o careca, Felipe Bonadão, trocar de uma com a plecada nova aí, ele é o cara, ele é o cara, Rod Jay, manda um fuzil pra ele, papapinha na Baixada, os caras na Baixada, irmãos, quantos anos atrás isso aí? Minha segunda música foi o Rod Jay, que é o primeiro com o Nino, 20 poucos anos, 20 poucos anos, 20 anos atrás? Os caras, é 30 anos de funk, os caras desde o começo do funk, Bafafinha, DJ Nino, tá ligado? Bafafinha, 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 Gordon Zickle, aí toca demais, ó, DJ Kupo, Bafafinha, ele aparece, o primeiro clipe que eu vi, o Conte Zila, que é um rap, é o Bafafinha tocando lá, leitoral sujo, sumelo, caraca, e aí Bronco, sabe trocar essa ideia, 20 anos atrás? Ó, uma coisa que eu queria perguntar, vários caras que representou o funk na embaixada mesmo, junto com o Karek Pichote, tá ligado? Com o Claudio Ratinho, Renatinho Alemão, Renatinho Alemão, botou aí cabeça, Danilo e Fabinho, tá ligado? Então, tipo, tem vários caras ali que pensam, que nós não falamos deles, mas é porque é muito assunto, mas aí, vocês estão aqui no nosso coração, e sem vocês, nós não conseguiram chegar onde nós estamos chegando, valeu rapaziada? Traz os caras aí, pai, os caras é tudo da hora, rapaziada, traz aí, põe uma van todo mundo aí, Demorou, qualquer dia nós vamos colar aqui. O que você ia perguntar pra ele? Eu queria perguntar pro Lon, hoje nós temos Spotify, tem Deezer, tem um monte de coisa, mas lá atrás não tinha isso, e tinha uma parada que eu achava que era dele, não sei se era dele, aquela RISpower lá, se fazer uma propaganda lá, então, até hoje é meu ainda, o Lonazinho entrava lá pra baixar as coisas. O Lonazinho, você apresentou, nunca perguntei isso pra ele, e olha, meu irmão, é ele fazia e fala, é duro, que que é isso aí, como que é o nome? Liado, fala pra vocês, pra vocês que não sabem na internet aí, vocês que, galeria, vocês que estão acompanhando agora, a RISpower foi a primeira produtora musical estourada no funk, isso eu tô falando pra vocês, porque tipo assim, tinha Furacão 2000, tinha, mas ninguém entendia que era uma produtora, todo mundo entendia que era um baile, pelo menos eu entendia como o funk era um baile. Eu também era um baile, agora a RISpower foi a primeira vez que veio o nome falando assim, RISpower.com, piado, eles tinham um site na época, e já baixavam a música lá, ninguém fazia isso, aí depois tipo, veio o Dalek com um do funk.com, usando uma agulha, mas a RISpower foi o mesmo, ó. Não, antes da RISpower tinha o topfunk.net, aí o topfunk.net, é... Mas era mais um site mesmo, né? Os mesmo donos do topfunk.net se juntou com os parceiros lá da Praia Grande, que eles eram lá de São Vicente, da quebada do Felipe Boladão e tal, da divisa de Santos com São Vicente, tá ligado? Da quebada do Dalekapela, essas que vocês lá, que era o Chato, o Ninho, da lá do topfunk, que era isso, foi, se juntou com o Pepito, que era lá da Gringo, o Pepito. O Pepito, que era da Cats. Isso, aí o Pepito foi, os caras aqui é aula, pai de funk, parça. E se juntou com o Felipe Hit Sparrow, que é ele que deu o nome pro site. Ele é o meu, o que é isso? Os caras aí, eu vou falar na minha parte, que eu tinha de porcentagem na parada, eu tinha porcentagem do site, porque eu era a voz do site, que era o MC mais famoso de lá, e eu industrializava a parada, comercializava como se fosse uma produtora mesmo, e não tinha naquele tempo, isso mesmo, você é um cara inteligente, porque tipo ali, nós já vendíamos show do MC Long, e dos outros MC, que ela voltava dentro do site. Hit Sparrow protocou aí embaixo, mas ninguém pensava nisso. Vou te dar um exemplo aqui, o MC ia cantar lá, numa balada, às vezes nem saia fly. O Long já tinha foto, já tinha bagulho, o Long foi muito pioneiro nisso, mexer com a internet. Ele e o Kawan, pra mim, foram os mais pioneiros, junto com o Daleste. Eu aprendi tudo com o Kawan. Pra mim, três pessoas foram pioneiros na internet. Sempre foram muito foda na internet. Kawan, Long e Daleste, três caras que foram pioneiros na internet. O Daleste, porque ele foi o primeiro, sei que você me entende, tipo assim, você conheceu o Daleste? Eu cheguei a conhecer, como um fã, tipo quem conhece o Daleste, fala caralho. Tipo assim, o Daleste, ele já era um cara à frente do tempo. Por quê? Porque ele já mexia com o Facebook, já mexia com o Orkut, ele já mexia com tudo, a porra toda. O Daleste, ele era completão, né? Mas tinha alguém por trás dele, ou era ele mesmo? Era extraordinário. Não, sempre teve algumas pessoas que trabalhavam com ele, o irmão dele, a mulher dele, o empresário dele, que no tempo era, eu acho que o Bill G3 e o Pastel. O mundo do funk quanto o que é. Pastel, entendeu? tipo assim, eu acho que veio o Galáctico primeiro, não? O Marcelo Galáctico, é, o Marcelo Galáctico sempre teve no funk também, por aí. É porque eu não sei muito de empresário assim, mas eu sei que o Daleste sempre foi um cara completo. Você conheceu, pai? Conheci. Tem música junto? Trabalhei junto com ele, trabalhei junto. Quando a gente estava no projeto para gravar, ele veio a falecer, mas a gente trabalhou junto, cantamos em vários baile, cantamos em vários lugares, juntos, vários lugares, tá ligado, pai? Se tromamos em rede de televisão, o Daleste foi um companheiro meu da hora, que eu sinto muita saudade dele, tá ligado? Dele, o Felipe Boladão também. Felipe Boladão me ensinou tudo que eu sei, de verdade, assim, em termos musical mesmo, tá ligado? Porque eu não era, tipo assim, eu não era bom o suficiente ao ponto de estourar. Mas depois que eu comecei a dar com o Felipe Boladão, eu entendo no funk e colo no Boladão. Tá ligado? O Felipe Boladão era um cara da hora. Ele colava comigo, ele falava, não, meu pai não vai hoje, você pode ir comigo. Por quê? Porque eu colava os baseados para ele. Cadê o alvo, para estudar aí, pai? O funk, aí sumiu. Se liga, rapaziada, vou até falar um bagulho aqui, nós aqui, nós mesmo, se influenciamos com os caras, quem tem tatuagem na cara, já pode ouvir isso daí. Nós fomos influenciados pelos caras sem a gente nem saber que foi influenciado. Porque os primeiros que eu vi na mídia aí com tatuagem na cara foi Guimei e Luan. Eu não lembro na época o que os caras faziam, tanto que quando o Luan fez as tatuagens, umas tatuagens meio pá, a pessoa já falava que ele era iluminati, já falava pá, já falava isso. Qual foi a sua primeira tatuagem? Minha primeira tatuagem foi essa daqui, fiz escondido, com 17 anos. E eu fiz com um... Posseidão, pá? Fiz com um moleque lá da Quebrada, lá também, iniciante, tá ligado? Tipo, não, esse aqui é o Rei Netuno, lá da Oceã, lá. Pode pá, pode pá. Porque na verdade, tá ligado? Quando eu ainda era novo lá, então lá, tipo, é um ponto de droga lá, tá ligado? Então eu vendi uma drogazinha lá também. Aí ficou marcado aqui, pá, quando eu era menor. Aí a gente queria falar isso, uma história mais bonita, tá ligado? Alô, é foda. Alô, mas até hoje eu tenho esse... Você é iluminati, garoto? Não, pô, sou da igreja, mano, que isso, pelo amor de Deus. Mas esse escrito, todo mundo, tá ligado? Não, tipo assim, isso aqui é a minha marca, Você colocar umas... Olha lá. Isso aqui é a minha marca, tá ligado? Isso aqui é a minha marca, significa luxo, situação nacional. Imagina isso na época, garoto. E eu uso a pirâmide, vai vendo, eu uso a pirâmide como se ela fosse nossa vida. Por que que eu uso ela como se ela fosse nossa vida? Porque no começo ela é um espaço vazio e gigante, e no final você tá lá no topo. Entendeu? Então essa é a nossa vida. Foda. Nós veio de um espaço vazio e gigante e não conseguimos chegar lá no topo. A nossa vida é uma pirâmide. Não é que nós somos iluminati, nem nada. Nós não é iluminati, nós não gostamos disso, nós não gostamos de pessoa que atrapalha o outro. Eu mesmo agora sou da igreja, me batizei há pouco tempo, tá ligado? Não sou um cara pra congregar a palavra de Deus pra você, mas eu posso ser um cara pra congregar a palavra pra você. Porque eu sou também filho de Deus, entendeu? A gente teve um espaço tão grande. Eu mesmo, eu sou sete irmãos, a gente tinha um dia que não procurava 70 centavos pra comprar o pão, que era 10 centavos, não tinha. Tá ligado? Então eu sofri pra caralho, como você mesmo, eu já acompanhei sua história, eu sou seu fã. Tá ligado? Eu sou seu fã, mano. Eu acompanhei suas histórias. Ouvi o Jimmy Silão falar que é meu fã. Não, da hora. Eu acompanhei suas histórias, tá ligado? Suas entrevistas, seus bagulhos. Tipo assim, sempre você veio de baixo, igual eu também, igual o Barone, igual todo mundo que chegou lá no topo. Então tipo assim, a pirâmide é isso, rapaziada. A pirâmide é aquela pessoa que não tem nada no vazio, olha só a escuridão. E no outro dia, passou uns meses, ela fez uma música e chegou lá no topo. Tá no palco, tá todo mundo assim, olhando pra ela, tá ligado? Tu vai ter que fazer assim pra olhar pra ela. Tu não vai ter que olhar mais ela assim, de olho a olho. Entendeu? Então é uma coisa da hora. Aí molecada, um dia vocês, que estão aí na casa de vocês, vão poder ter essa sensação que eu e o Barone estão tendo. Porque não existe sensação melhor do que você ser amigo dos seus ídolos, irmão. Você é louco? É uma fã. Um dia você vai estar no mesmo lugar. Em outro lugar, mas estando na mesma sensação, na mesma situação. É verdade. E você vai entender o que é o verdadeiro falar do bagulho, o dinheiro, a fama é isso, você poder... Aí tá maluco. É tipo assim, eu acho que nós só não tivemos muito oportunidade de conversar mais, mas eu sempre, de verdade, eu mesmo sempre admirei seu trampo, sua pessoa... Mas você se trombou e sempre foi da hora. Não só eu, tá ligado? Mas minha família toda. Minha família toda. Minha mãe... Na época... Isso é um fã do funk. Todos os meninos que vêm a estourar e que tem uma estoura bonita ali, a gente é fã. A gente gosta, a gente adapta, a gente traz para nós. Na época que eu tretava muito na internet, o começo da minha carreira, o começo do estouro do lã, eu fazia o que as mulheres que estão fazendo agora aí na internet, eu fazia muito. Só que só eu ficava fazendo e até era chato às vezes. Tipo assim, eu xingava muito o TMC, xingava o que tá ligado, eu raio, só para roubar a bisa mesmo. E tinha gente que caía nas ideias, tinha gente que não caía nas ideias. E eu ficava jogando com os caras, causando, tem muito alho. Uma das pessoas que eu nunca tive vontade de fazer isso era o Lom, mano. Não é porque eu respeitava os caras, não respeitava, mas o Lom já era bagulho de ídolo, tá ligado? Eu olhava para ele e falava, mano, eu sempre tive esse bagulho com os caras que é hierarquia, irmão. Trombava o Cauã, opa, até hoje, tromba o Cauã, tromba o Lom, tromba o Guimê, tromba o Rodolfinho, olha e fala, peraí, cacheta, enfim. E aí você vai colocar na lista grande aí. Irmão, então por isso que eu falo para vocês, eu vejo muita molecada que deve chegar no Toguro, deve chegar no Barone falando aí, qual o primeiro passo para estourar, fazer sucesso no funk? Primeiro passo, respeitar a hierarquia. Eu acho que esse é o primeiro passo, saber que o que você está construindo agora foi construído lá atrás e outras pessoas lá atrás e outras pessoas lá atrás e onde você está chegando agora tiveram pessoas que puxaram essa corda, esticaram a corda para você estar segurando agora. Você estava falando isso lá embaixo, fora da cama. É verdade. Está entre nós ali. É verdade. Tá ligado? Tipo assim, só tenho a agradecer também aos outros que vieram primeiro que eu, que teve uns que perderam até a vida, né mano? Que para mim ia ser uns caras foda aí. Se eles poderiam não estar tão estourados, tá ligado? Nem no hype, como se fala no momento da atualidade, mas eles estariam fazendo um funk bom ainda. Ah, estaria. Com certeza, tá ligado? Então tipo, eu tenho muita saudade dos que se foram e tenho também muita, tipo assim, como que eu posso falar assim, muita pena, né mano? Não sei lá, não posso falar pena porque tipo assim, eu me sinto triste, tá ligado? De, deles não ver essa evolução que o funk teve por causa deles, tá ligado? Então tipo assim, eu deixo o meu lamento para todos os familiares de todos aqueles que lutaram pela nossa bandeira, ergueu aí, entendeu? E, como que eu posso falar assim, minha comemoração um dia vai ser completa, um dia vai ser completa com todos os meus irmãos do meu lado, todos os meus parceiros que representaram a mesma bandeira que eu e isso está se melhorando a cada dia, tá ligado? No meu ponto de vista porque eu fui um cara que eu sempre fiquei muito na minha, no meu lugar, na minha casa, tá ligado? Depois que eu consegui, não passei mais fome nem precisei mais sair de casa para poder até mesmo comer, então eu fui sempre um cara muito reservado e hoje Deus está me dando a oportunidade de estar com meus irmãos em vida, em vida, que é o Lan, o Livinho mesmo, o Barone, tá ligado? Até outros, outros MC aí, todos aí, tá ligado? Pelo menos eu posso falar por mim, pra nós é só vitória, no momento o funk que está vivendo e pra mim é só vitória, tá ligado? Você imaginava que ia chegar nisso, viado, que está virando funk cada vez mais, o bagulho, irmão, quando começou o funk, claro, nós imaginava que ia ser o gênero, o gênero, viado, vários gêneros nascem e morrem todo dia, então não é que ia morrer, mas porra, viado, o bagulho virou eu realmente, viado, quantas pessoas que dependem do funk hoje em dia, quantas famílias, quantas famílias foram mudadas, a sua família foi mudada, a minha história foi mudada, viado, várias histórias, tipo assim, já parou pra pensar se o funk não existisse nas nossas vidas, já parou pra pensar se o YouTube não existisse na sua vida, tipo, às vezes, irmão, eu estava falando para os moleques, eu estava lendo um livro chamado A Única Coisa que o Thiago Fonseca me deu, obrigado Thiago Fonseca pelo livro e tem uma passagem que fala no livro que só faz sucesso realmente na sua vida aquilo que você faz sem esforço, se você faz, sabe aquele bagulho que você fala, mano, já dá bola aqui, ganhou, mata no peito e faz, é isso, se você fizer aquilo com maestria, é aquilo que vai fazer sucesso, então, às vezes a pessoa pode falar pra você, fala, mano, não vai dar certo, não vai conseguir, porra, você ainda é feio, você é magro, você é gordo, você não tem voz, você não, irmão, só não tem jeito pra morte na vida, de resto, tudo tem jeito, então vai pra cima, acredita, e não é eu que tô falando, esses caras que tiveram que falar pra gente, acreditar, e antes deles, outros caras tiveram que falar pra eles, pra eles acreditar, então sigo, estamos aqui pra comprovar o que o Lon disse pra nós, o Lon tá aqui pra comprovar o que o Felipe Boadão disse pra ele, e assim é a árvore, tá ligado, irmão, então viva o funk, viva a arte de favela, viva o YouTube, viva as oportunidades que a vida cada vez mais vai dando pra favela, aí, pra gente vencer. Então MC Lan, Ilon, aperta a mão aí, né, pá, pra não exercer. Caralho, pão, é aula de funk, hein, pão, caralho, deram aula de funk aí, pão. Tá ligado, tá ligado, vai fazer um feat pesadão, esse Deus abençoe. Aliás, qual vai ser o nome da música, Viara? Ah, isso aí, nós desenrola... Eu tinha que fazer uma bomba queimando a ponta pra ti dois, tá ligado? Você vai dando um projeto também, pô, junto. Mundo maquiavérico. Traz esse pontinho de volta, aí nós vamos dar isso, né, nos comentários aí, o que você acha, e vamos ver o que vai dar isso aí. Então, né, camarada aqui falando, moleque é rebica, antes de tudo, certo? No tempo de Felipe Boladão, é um sobrevivente, mano. Máximo respeito, tá ligado? É um sobrevivente, então tem que ter o máximo respeito, reverência. Ele gostou aí a primeira vez, tá ligado, mano, e dá um choque, né, mano, a gente que escuta o cara aí de mini-duque, mano, eu tô com 28 anos, rapaziada, então, eu não tô de chatão no funk, ok? Tô aí pra multiplicar com vocês. Eu fiz uma música, mano, tá ligado? Coloquei o cara na música aí, Muita Fé em Deus, tipo assim, ó. Mostra o chatão, meu parceiro. Desliga só. Começa essa canção, com bom dialeto, falando um pouco de amor, um pouco de progresso, pra você que não me conhece, eu sou chapa MC. Tá ligado. Tchau.